E aí e fala aí galera do canal hoje é o assunto binária trazendo aqui mais um vídeo para você galera e galera o negócio é o seguinte agora é sério mesmo seríssimo galera agora foi confirmado aí o calendário pagamento do auxílio emergencial já falei aqui que era o auxílio paciência auxílio do terror agora bora colocar aqui esse vai ser o auxílio eternidade que demora uma eternidade para sair e infelizmente é assim mesmo mas foi confirmado agora galera o calendário depois de tantas data fake que está os caras tava postando no grupo aí no WhatsApp no Facebook até no YouTube tava postando agora é o seguinte segunda parcela não sei o que tá só mentira agora é sério mesmo foi confirmado aqui o calendário galera eu vou ler e mostrar aqui para vocês mas antes se você é novo no canal se inscreve aí no canal na humildade não custa nada para gente chegar logo a mil inscritos aí e deixa seu like maroto ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e também tem outro vídeo sobre auxílio emergencial aí no canal é só você pesquisar na descrição que eu vou deixar e que pode pode te ajudar né ou qualquer dúvida aí e também deixa nos comentários aí bom então bora ver aqui para a notícia galera aqui ó vou abrir aqui uma notícia aqui ó beneficiário começar começam a receber a partir da próxima segunda-feira e datas seguem até 13 de junho deste ano e aí segunda-feira vai começar a sair o auxílio emergencial e vai e vai até 13 de junho desse ano e que como é talvez pode ir até 13 de junho né mas como isso demora muito eu acredito eu que possa passar de 13 de junho também e tem gente que nem recebeu nem a primeira agora aqui ó o governo federal publicou nesta sexta-feira 15 o calendário de pagamento da segunda parcela da auxílio emergencial os valores serão pagos ao beneficiário a partir da próxima segunda-feira segunda-feira e e segue até 13 de junho a parcela de 600 sendo que mães solteiras chefes de família tem direito duas contas duas contas totalizando 1.200 segundo texto publicado no diário oficial aquele que já receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril deste ano vão ter o crédito depositado na poupança social digital aberta em seu nome veja a data de pagamento da segunda parcela da auxílio emergencial nesta recebimento em poupança social nesta data o recurso estarão disponível apenas para o pagamento de conta de boleto e para realizar a compra por meio de cartão de débito questão explicando aqui né que é para fazer compras essas coisas e tal que estão dizendo aí que não pode gastar com celular comprando essas coisas mas o dinheiro é nossa né como é que a gente não pode gastar né pode gastar com qualquer coisa mas saiu uma notícia aí de que que quem comprou o celular usando a cpf não ia ser cancelado a segunda parcela do auxílio emergencial saiu essa notícia aí não sei o que que vai acontecer bom vamos ver agora que o calendário nascido em janeiro e fevereiro 20 de maio quem nasceu em janeiro fevereiro vai receber 20 de maio nascido em março e abril vai receber dia 21 de maio nascido em maio ou junho vai receber dia 22 de maio que é o meu e eu vou fazer o vídeo também postar no canal quando receber também de novo que gera muita dúvida esse auxílio emergencial nascido em julho ou agosto 23 de maio nascido em setembro ou outubro e 25 de maio nascido em novembro ou dezembro 26 de maio e agora saque em espécie para beneficiário do bolsa bolsa família do bolsa família aí é pelo número do nis galera tá aqui o número do nis 1 vai receber dia 18 de maio número do nis 2 vai receber dia 19 de maio nis 3 20 de maio nis 4 21 de maio nis 5 22 de maio nis 6 nis 6 25 de maio né e apolou de 22 por 25 agora nis 7 26 de maio nis 8 27 de maio nis 9 28 de maio e aqui nis 0 né 29 de maio saque em espécie para poupança social e demais público nascido ó presta atenção isso aqui ó parece que aqueles que que vão receber na conta social digital né vão receber nessa data que eu falei aqui do começo nascido em janeiro ou fevereiro de maio vai vai cair o dinheiro lá nessa conta dia 20 mas parece que só vai poder sacar no dia 30 de maio nascido em janeiro 30 de maio nascido em fevereiro 1 de junho nascido em em março 2 de junho nascido em abril 3 de junho nascido em maio 4 de junho em maio 4 de junho nascido em em julho sim em junho né 5 de junho nascido em julho 6 de junho eu perdi daqui mas é nascido em setembro 9 de junho nascido em outubro 10 de junho em junho nascido em novembro 12 de junho nascido em dezembro 13 de junho e aí isso aqui em espécie para poupança social e demais só vai parecer poder sacar nessa data aí ou seja o dinheiro vai cair não vai poder sacar ainda vai ser uma demora doida aí vai ter gente que vai querer sacar e não vai conseguir vai estar com dúvida vai dar raiva né nesta sexta o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro sancionou com veto um projeto do congresso nacional que foi que foi que inclui mãe solteira adolescente como aqui meu Google fica por aqui pelo meio botão dele que ele não tem botão né daí fica se abrindo sozinha deixa eu ler de novo nesta sexta o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto um próprio um projeto que o projeto do congresso nacional que inclui mãe solteira adolescente como beneficiário do auxílio emergencial segundo a regra anterior apenas maior de 18 anos tinha direito ao dinheiro e aí ó dá essa notícia aí para a mãe para as mães aí que tem uma filha adolescente que já é mãe também que é menor de idade parece que vai poder poder ter direito ao auxílio aí é o que tá dizendo acho que né agora só não sei como é que faz vocês vejam aí então qualquer coisa souber mais eu trago aqui um vídeo daqui tá aqui o novo calendário galera do bolsa família aqui só vocês bateram print aqui aí no vídeo mandar para o seu familiar seus parentes compartilhe o vídeo com seus amigos aí também aí olha outra aqui ó de novo calendário aqui vocês só bater um print aí para você lembrar e as datas sempre que algum amigo seu quiser saber a data você mostra para ele eu disse para ele vir aqui no vídeo e se inscrever né tá aí eu como você já sabe a mesma data que eu tava lendo aqui galera aqui mesma data tudinho para você ver que não é mentira que não é fake news tá aí a mesma data e aqui de novo outro calendário também da caixa que caixa que informou mesmo calendário de pagamento da segunda parcela da auxílio emergencial poupança social digital de mais público daí bate um print aí ou pausa o vídeo fica olhando aí com atenção e daí para você ver que que eu trouxe aqui que não é fake news não igual como os caras tava postando aí aí também não sei não sei se se deu uma louca no governo ele faz não não vou pagar mais que geralmente tá saindo muitas datas dizendo ah vão pagar agora não vão agora vão pagar e não vão falar que eu pagar e não e nunca pagaram igual como eu fiz um vídeo um tempo atrás aí disse falando sobre segunda parcela e postei no youtube quando acordei acho que já tava cancelado bora ver aí tomara que não seja como foi antes e também não sei como é que vai ser essa segunda parcela se vai dar muita dor de cabeça passar cá de novo igual como tava sendo a primeira que vocês acham deixe aí nos comentários eu realmente acho que que vai sim dar com certeza dor de cabeça porque uma coisa do governo sabe que não é coisa boa né e valeu e até a próxima galera tamo junto